E aí, já assistiu a todos os indicados ao Oscar? Pelo menos os de melhor filme. Eu confesso que todo ano tento pelo menos ver todos de uma outra categoria, a de melhor filme internacional. Sempre tem alguma coisa interessante ali. E olha que eu sei que esse pode ser um tema sensível pra nós brasileiros, afinal não conseguimos uma indicação desde o excelente Central do Brasil, lá em 1999. Mas parece que a categoria também tem aborrecido muita gente ao redor do mundo, inclusive os próprios americanos. As críticas se dividem principalmente em três frentes. A escolha delegada para os outros países, a escolha única de cada um deles e o eurocentrismo dos indicados. Algumas pessoas dizem que ao delegar a escolha inicial, a academia não está fazendo seu trabalho. Além disso, algumas comissões seriam mais facilmente corrompidas por políticas internas ou por campanhas localizadas. Esse ano tem um bom exemplo disso. A Anatomia de uma Queda ganhou o prêmio principal do Festival de Cannes e ainda assim não foi escolhido. O favorito da comissão francesa foi o Sabor da Vida, que acabou de fora do Oscar. Já a Anatomia de uma Queda recebeu cinco indicações, entre elas é de melhor filme. Não é possível cravar o motivo do erro, mas há quem diga que os franceses consideraram o Sabor da Vida mais a cara do Oscar. Já outros viram uma certa má vontade com a diretora de Anatomia de uma Queda, Justine Trié. Muita gente acha que o mesmo aconteceu com Cidade de Deus em 2003, mas não foi o caso não, viu? Outro problema é a limitação a um único escolhido por país, o que pode deixar muita coisa boa de fora. Eu mesmo lembro com tristeza quando o Brasil teve de escolher entre a Vida Invisível e Bacurau em 2019. A justificativa é que a limitação dificulta um eurocentrismo na categoria, impede que, por exemplo, em um ano só, todos os indicados sejam italianos, ou franceses, ou dinamarqueses. O problema é que não impede necessariamente. Historicamente, a categoria é dominada por produções europeias. 2024 segue o padrão. São quatro indicados da Europa e apenas um de outro continente. No caso, o japonês Dias Perfeitos, que é dirigido por Wien Wenders, um alemão. Com isso, a maioria dos vencedores é obviamente da Europa. São 57 ganhadores do continente desde 1957. A Itália levou o maior número de Oscars, 14. Nesse tempo todo, foram apenas 10 vencedores de outros continentes. Com os cinco estatuetas, o Japão é o maior deles. Pra entender melhor como funciona a categoria de melhor filme internacional, dá uma olhada no Semana Pop no G1. Tchau!